O que aconteceu esse ano foi discutir, de uma forma básica, qual é o prazo que o Estado tem para, eventualmente, exigir do administrado por projetos incentivados que têm um sucesso ou que não são executados por esses administrados. Esse não é um tema muito comum, mas que começa a ser debatido nos tribunais, especialmente pelo número elevado de benefícios fiscais, de programas de benefícios fiscais, que pululam pelo Brasil afora. Imagino que a primeira coisa a ser feita é uma distinção entre os benefícios fiscais, os incentivos tributários, na verdade, e outros tipos de incentivos não tributários. Como exemplo dos primeiros, nós podemos citar, tem outra slide aqui para frente, mas depois eu volto, nós podemos citar a redução do valor do imposto pago, isenções, as reduções de base de cálculo, créditos presumidos, depreciações acelerados e outros. E nós temos ainda aqueles incentivos de origem não tributária, que quase sempre tratam da liberação de recursos, de financiamentos e queijamos. Bom, o primeiro tema, eu acho, que deve ser dito, é que não é todo tipo de projeto que tem um sucesso ou que não é executado, que dá ao Estado a possibilidade de cobrar eventuais valores que tenham sido dispensados ou investidos nesses projetos. E por isso, é muito importante que a lei que promova esse tipo de benefício, seja ele fiscal ou não, se valha de critérios que sejam objetivos, de critérios que estipulem metas de sucesso medianas e principalmente a previsão de determinados índices, seja de desenvolvimento de atividade, de produção, para que nós não tenhamos que trabalhar com critérios que ponham metas de sucesso para esses projetos muito altos. Por exemplo, determinada lei estipula que deve haver a plantação de uma determinada cultura com nível X de produtividade ou que gere uma safra de um valor com uma expectativa muito alta. Ora, nós podemos ter determinados desastres naturais que podem afetar o sucesso desse projeto. É o caso de secas, inundações, pragas, enfim, uma série imensa de fatos que estão fora do controle do cidadão, do administrado, da pessoa jurídica, que é a proponente daquele projeto. Numa situação dessas, como fazer com que o Estado tenha direito de exigir, sendo que o projeto não foi adiante, obviamente não por falta de vontade do seu proponente ou algo que vale, mas sim por questões que estão fora do alcance da vontade do contribuinte. Então, uma sugestão seria que essas leis de incentivo, elas trouxessem contrapartidas dos contribuintes bastante objetivas e que dentro do possível pudessem ser metidas no momento da implantação desses projetos, em visto o valor de X milhões ou algo que o valha, ou até então índices de manutenção mínima desses projetos, que é o que ocorre, por exemplo, na Sudã, quando se exige que as empresas possam ter acesso aos benefícios, elas tenham que manter 20% da capacidade operacional do empreendimento. O que eu estou dizendo, senhores, de forma bem simples, é que não é todo o descumprimento das condições, dos requisitos dos projetos incentivados, que deve gerar o direito ao Estado a eventualmente exigir de volta, em virtude do insucesso do projeto. Por quê? Porque deve haver um nexo causal claro entre a conduta do proponente do projeto, ou sua opção, é óbvio, e o insucesso que ele obtém naquele projeto. Bom, além disso, me parece, o outro ponto que é o mais importante, na verdade, para ser abordado aqui, diz respeito, na verdade, ao prazo que o fisco tem, caso seja a hipótese de exigir do proponente algum tipo de devolução. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma divisão bem clara entre os benefícios que têm origem tributária e aqueles que não têm. Porque não parece haver nenhum tipo de dúvida, quando se trata de um benefício tributário, que essa devolução está sujeita aos prazos que estão previstos dentro do Boto Tributário Nacional. Tanto ao prazo para a Constituição, para o acertamento do crédito tributário, prazo de natureza decadencial ou previsto no 154º ou no 173º primeiro, dependendo da hipótese. E aí, é claro, acompanhado sempre pela jurisprudência do STJ. Os senhores todos sabem, se a gente quiser estudar decadência e prescrição no Brasil, nós devemos vir para o STJ, porque lá, nos últimos 15 anos, é que essas regrinhas foram aperfeiçoadas, construídas, algumas delas até alteradas. E ao artigo 174, que trata de prescrição. Tanto algumas decisões de determinados tribunais, que buscam aplicar outros prazos a essa questão, que me parece completamente equivocado. Porque trata-se, em verdade, de uma hipótese simples de não recolhimento do tributo, em virtude do descumprimento de um determinado benefício, que exigia do contribuinte certas contrapartidas que deixaram de ser cumpridas. Então, não me parece haver nenhum tipo de mistério em relação a esse tema. O cenário muda um pouco, né, senhores? Quando nós estamos falando do descumprimento de incentivos não tributários. Aí eu acho que a questão, ela fica um pouco mais controvérsia. Especialmente pela atuação do Ministério Público e da Fazenda Nacional, que em muitos desses casos tem considerado a hipótese de dano ao errar, e, portanto, buscando a aplicação do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Em outros termos, a Fazenda Nacional e o Ministério Público têm dito que essas ações são imprescritíveis, certo? E que, portanto, não haveria um prazo determinado, né, para que o Estado pudesse demandar o contribuinte administrado nesses casos. E aqui eu acho que é muito importante, né, a gente dar mais uma olhada, eu sei que os senhores já a conhecem, mas a gente dar mais uma olhada na redação do parágrafo 5º, né, porque ela, de fato, passa longe de ter utilizado uma boa técnica, né, uma boa técnica legislativa. Esse parágrafo 5º, ele gera, basicamente, dois tipos de interpretação pela doutrina. A primeira, né, que dentro do direito administrativo, infelizmente, hoje, é majoritária, dizendo que, em verdade, para os ilícitos penais, há uma prescrição. Mas essa prescrição não vigora quando se trata de ressarcimento ao errado. Ou seja, por o dinheiro do Estado ir lá e tentar, né, recuperar-se do dano que sofreu, não haveria nenhum tipo de limite temporal para que ele pudesse fazer isso. Em relação aos assuntos conexos, ao ilícito, especialmente se for penal, obviamente nós aplicaríamos as regras de direito penal sem nenhum tipo de problema. A outra corrente diz o seguinte, não, o que esse artigo quis dizer é que a lei vai estabelecer os prazos, né, de prescrição para os ilícitos, mas não estabelecer o prazo de prescrição para as respectivas ações de ressarcimento, né, que continuarão a ser regidas pelas normas, né, já existentes dentro do sistema jurídico até então. Esse caso, ele ficou um pouco mais, digamos assim, mais dramático, a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes é tratado como o leading case da matéria dentro do Supremo, que foi o julgamento desse mandato de segurança aí. Esse mandato de segurança tem uma história muito curiosa, até tem um caso idêntico no escritório sobre isso. A moça foi estudar fora, ganhou bolsa do CNPq, para fazer o seu doutoramento fora, né, dentro desses programas existe uma previsão de que o sujeito, depois de ficar lá fora, né, defendeu, né, enfim, virou doutor aqui, beleza, tem que voltar para o país, ficar aqui no mínimo dois anos, acho que são dois ou cinco anos, alguma coisa assim, né, e aí ela não voltou, ela não voltou. Eu tenho um cliente também que é fujão, não voltou, tá certo? Mas ele não voltou por absoluta falta de emprego no Brasil. Imagina o senhor, ele é obrigado a voltar aqui para ficar desempregado no Brasil, sendo que ele tem um emprego direitinho, ainda mais em Paris, né, olha que beleza. Então, ele não voltou, é fujão também, o CNPq também está atrás dele. Mas, enfim, nesse caso, né, o TCU condenou a moça a devolver, e sete anos depois da decisão do TCU, né, o CNPq entrou com a ação de execução fiscal. O advogado, não sei porquê, não quis se defender a ação de execução, e impetrou o mandato de segurança que chegou ao Supremo. O que que aconteceu? No mandato de segurança, os ministros do Supremo, infelizmente, fizeram uma discussão superficial para a importância da matéria. Porque eles estavam decidindo um caso que, frente aos outros, é realmente pouco importante. Salvo para quem está melhor, obviamente. Mas que, enfim, para o Brasil, é relativamente pouco importante. Agora, as conclusões que eles tiveram nesse caso são extremamente importantes por uma série de decisões em todo o país. Enfim, para inúmeras questões. E, de uma maneira pouco profunda, os ministros do Supremo simplesmente reafirmaram a opinião doutrinária e majoritária, dizendo que ações de dano contra o errado, elas são imprescritíveis e ponto final. É bem certo que houve duas vozes dissonantes em relação a esse entendimento. O primeiro ministro, Marco Aurélio, que foi incisivo, dizendo, olha, toda ação de natureza patrimonial tem que ter prescrição, não tem jeito. Eu até vou um pouco mais longe. Eu acho que a prescrição, para mim, é a regra quase completa. A exceção é a imprescritibilidade. Mas, enfim, outro que se levantou contra foi o ministro César Peluso, que, infelizmente, para essa matéria não está mais no Supremo Tribunal Federal, mas que seria muito importante. Bom, depois dessa decisão, o Supremo acabou apreciando outros casos parecidos, mas de uma maneira pontual. E, enfim, de uma maneira também com um hábito extremamente ruim, que é aquele, olha, no julgamento do MS e tal, o Supremo já decidiu assim, então eu vou decidir assim aqui também. sem nenhuma análise um pouco mais profunda. Até que em 2013, salvo engano, nós tivemos a afetação da matéria dentro desse MS ao plenário, para que haja uma análise um pouco mais detida desse tema. O ministro relatou, inclusive, quando houve essa afetação ao plenário, ele disse o seguinte, olha, nós vamos discutir, na verdade, três teses. A primeira tese, pela imprescritibilidade das ações mesmo. É imprescritível, porque tem lá a ressalva no final do parágrafo quinto, e ponto. Porque o direito disponível do Estado e tal, tem que ser preservado, enfim, os princípios que todos os senhores já conhecem. A segunda tese, pela imprescritibilidade, mas apenas das ações de ressarcimento que forem decorrentes de crimes ou de improbidade administrativa. Me parece ser uma posição relativamente interessante, pelo menos, no mínimo. e a terceira posição, ao qual eu tenho um pouco mais de simpatia, porque eu gosto muito do termo da pressão e da decadência, meu mestrado foi sobre isso, doutorado, enfim, um negócio que eu descobri lá há algum tempo. E tenho mais, gosto mais dessa terceira posição, pelas questões que eu vou dizer agora aos senhores. Eu me inclino mais a essa última visão, primeiro, por um argumento de origem sistemática. Senhores, quase tudo que o Estado nos cobra tem prazo precicional para ele cobrar. Certo? Se nós estamos falando de não recolhimento de tributo, de não recolhimento de tributo por crime contra a ordem tributária, existe um prazo de natureza decadencial e prescricional em relação a eles. Se eu cometo uma infração ambiental grave, existem também prazos para que o IBAMA vá lá e notifique, constitua o crédito, enfim, que me execute. Eu trouxe aqui mais ou menos um apanhado, não é? De, enfim, de determinados prazos. Eu tenho lá os prazos do IBAMA, do DMPM em relação a CFEM, anuação dos atos administrativos em geral, a prescrição geral contra o FISC que é lá de 1932, um pouco antiga, a prescrição, a punitiva disciplinar que é de 5 anos também, enfim, eu acho que o sistema de uma maneira geral indica que o Estado quando tem que nos cobrar algo deve sempre ter um tempo pra que possa fazê-lo. E não me parece que um dano, que uma ação de ressarcimento mudando, esteja sempre protegendo um bem que mereça uma guarida superior. Imaginem os senhores, ora, enfim, vocês podem falar, ah, não sei o que proteger de administração pública, o sistema brasileiro de muita corrupção, de não sei o que, não me parece ser mais importante uma batida de carne num cargo da União, que é o caso que está lá agora no Supremo pra ser decidido, o assunto dele é esse, do que um administrador público que trata alguma questão de uma maneira impessoal ou imoral, mas isso não gera nenhum tipo de dano material. A conduta dele me parece ser muito mais séria que um albarroamento de um determinado veículo que traga algum tipo de dano. E não me parece que essa diferença de tratamento entre uma hipótese e outra, ela justifique pra aqueles que, no final das contas, defendem a imprescindibilidade. Há outro argumento também que me parece importante, que é o argumento histórico. Eu trouxe aí, está vendo a falha lá do estagiário? Falei, tinha que ter a retação anterior, né? Mas, enfim, se os senhores forem observar as retações anteriores, o que não virou a Constituição, na verdade, o que estava sendo debatido, em uma das hipóteses, tinha escrito de uma maneira expressa e simples. As ações de reparação de danos são imprescritíveis. Estava escrito de uma maneira e não foi esse o dispositivo aprovado. É claro que esse não é um argumento decisivo ou intransponível, mas, junto com todo o contexto e o sistema, me permite, na minha opinião, a gente afirmar que não foi essa a intenção do Constituinte. E, por fim, senhores, eu acho que é o argumento em que eu mais acredito, na verdade, que é a absoluta necessidade de que qualquer sistema jurídico tenha formas preclusivas que permitam o esquecimento. Nossa, que coisa é essa? Decadência, prescrição, coisa julgada, são todos fórmulas preclusivas que o direito utiliza para domesticar o tempo. E o tempo precisa ser domesticado por uma questão muito simples. A principal função do direito, senhores, é estabilizar expectativas de comportamento. Eu preciso ter expectativas de comportamento em relação às pessoas que estão próximas em relação ao Estado, para que eu possa planejar, inclusive, as minhas próprias ações. E o direito faz isso, é a técnica mais elaborada de expectativa de comportamento que se tem notícia, junto com a moral, a religião e outras. Quando o direito deixa de cumprir essa função, nós perdemos o valor da segurança jurídica, que é um dos objetivos da ordem jurídica, que há de ser estável e justa. E para encerrar, olha, senhores, o tempo tudo apaga. O tempo apaga a perda da dor de um ente querido, o tempo apaga a dor de um amor apagado, acabado. E o que dirá de documentos? O que dirá de provas? Imaginem os senhores, imaginem os senhores, se daqui a 30 anos, a 40 anos, os senhores forem demandados por algo que ocorreu, enfim, nos tempos imemoriais da sua juventude, imaginem como os senhores irão exercer o seu direito de defesa. E isso me parece o aspecto mais importante da questão. Esse me parece o aspecto mais importante. Tem uma situação que quem advoga vive muito, é de o jurídico da empresa não saber explicar muito bem o que é aquilo, que ação que é aquela. Você fala, ah, ação tem 20 anos. Aí, ninguém no jurídico estava na empresa na época que entraram na ação. na época dos fatos aconteceram. Então, o jurídico interno sabe explicar quanto mais você vai saber entender, imagina. A gente tem que dar um jeito de entender de alguma maneira. Mas essa é uma situação muito comum, é cotidiana, nós vemos sempre. Está certo? Agora, por quê? Porque ninguém tem mais a memória daqueles fatos. Aí a gente sempre tenta encontrar uma, não tem ninguém aqui que lembra por que isso aconteceu. esse é um fato que é corriqueiro na vida de todos nós. E por isso, talvez o maior empecilho para que nós abonemos, para que nós concordemos com essa tese da imprescritibilidade, seja exatamente a garantia que todo cidadão, seja administrado, seja o que for, deve ter em relação ao seu direito de defesa, ao contraditório e à produção adequada de provas. Até porque, isso, para mim, lembra a hipótese de uma pena perpétua, que inclusive é proibida pela Constituição. Olha, se o negócio é imprescritível, o sujeito sempre, enquanto durar a vida, ele vai ter lá sobre si aquela espada da pretensão estatal não exercida. Enfim, esse é o meu simples juízo do problema. Eu agradeço muito aos senhores e estou à disposição de todos vocês para debater a questão e encerra apenas com uma decisão do TRF da primeira região que, para esse caso específico, adota o prazo de cinco anos que está previsto no decreto 2910. Muito obrigado, senhoras e senhores. Aplausos 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 Aplausos